Salve salve galera, como vocês estão? Nesse episódio aqui de hoje eu vou fazer e mostrar para vocês, compartilhar um ensaio muito especial, um ensaio infantil, kids, com uma criança que tem entre 4 e 5 anos e é uma modelo internacional que mora lá fora, mas que veio passar por aqui e a gente aproveitou para resolver e fazer a nossa sessão com ela, que ela adora. Princesas, Disney, todas essas contos, historinhas que crianças adoram, ela adora também, então a gente resolveu fazer um ensaio Fashion Princess, Fashion Princesa, onde a gente fez rapidão, uma questão de uma hora, duas horas no máximo, uma sessão de 3, 4 looks diferentes de princesas diferentes. Esse é um episódio muito gostoso, familiar e eu levo hoje vocês comigo para ver esse por trás da cena com a nossa princesa Megan. Vamos ver como anda a preparação da nossa linda princesa, o ensaio de hoje. Se liga! Então, mesmo primeiramente nesse ensaio, a gente vai estar fazendo um plástico de casa, um ciclo para um curso principal, um ciclo de fértil. Ela tá vendo? Que linda! Eu vou poder usar pra ele. Ai, que lindo! Ela já sabe com as suas make-as. Ela tá vendo? É pra quem não rola. Eu vou deixar o olho dele desde que eu te deixo. E eu vou deixar o olho dele desde que eu te deixo. Eu vou deixar o olho dele. Se inscreva no canal. 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 Today I am going to be telling you this name of this cute little kitty cat and her name is Mahi and I like to call her Mika and Mahi because she is really special so she would have two names. And I love her because she is the fluffiest cat in the whole universe and if you liked this video do a nice scrubs guide. And do this, I love you everyone, bye everyone. And I love you everyone. I love you everyone. I love you. I love you. I love you. I love you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. But I know two. Eu tenho um parceiro! Cadê a bofó? Cadê a bofó? Smile! Que corpo! Pronto! Ai, Ju! Merga, eu solto o meu de cima da bofó! Pronto, Merga! Agora você faz as poses do Tchugi! Bonita! Todo mundo está tirando fotos da Ju! Olha a foto! Eu tenho um parceiro!